Eu queria cantar Mas não sei como é que vou Olha que eu queria cantar Mas eu não sou tão bom Vou entrar, vou ler meu Deus Que foi a quem me chamou Vou entrar, vou ler meu Deus E sou eu, sou eu Foi a quem me chamou Olha ainda e aqui estou Olha Amadeu assim diz Olha ainda e aqui estou E eu bem barbado Teu coração assim diz É um bonito cá cantar Este Amadeu do Paris E ao ouvir este pedinho Eu sou um homem feliz Ao ouvir este pedinho Eu pedi e tenho carinho Eu sou um homem feliz Eu vou atrás do Paris Isto faz haver a alta Isto Eu vou atrás do Paris E ao ouvir este pedinho A imã da velha e da alta Mas para animar este povo Nossos dois fazemos val Mas para animar este povo Em que são um puto novo Presta-se em fazer val Isto é que é lindo Estiveste-se a passar graixa A avocada estive a ouvir Estiveste-se a passar graixa Eu a fada estive a ouvir O povo que estava à roda Estavam-se a dividir Agora vou-te dizer Quanto estão à minha frente Tu também queres arranjar tachos Elogiaste o Presidente Também queres arranjar tachos Elogiaste o Presidente Siga a roda Vai em frente Isto Eu tenho que dar resposta Ai cigarrada Bem em frente Eu tenho que dar resposta Eu já vi que esta senhora Filma os artistas que gosta Filma os artistas que gosta Lá vem ela com o seu truque Chega-te para a minha beira Lá vamos para o Facebook Lá vamos para o Facebook Com nós com ninguém se mete Eu vou ir para o Facebook Tu és IPA e internet Comigo ele não se mete Estás a chamar para a tua beira Mas comigo não se mete Chama-me para a tua beira É que as cantinas Despeias A guiar no voo a feira Ela só filma quem quer Olha às vezes sou judeu Mas é um bom sinal Gosta do fado do mamadeu Chamaste-me para a tua beira Chamaste-me para a tua beira Olha nisto não receio Mas olha que eu não vou ver Tens uma cara muito feia O aguiar numa reia É como o queimar-lhe centeio O aguiar numa reia É como o queimar-lhe centeio Eu fico-te agradecido Já que me chamaste feio Sou feio mas sou moderno E tenho óculos escuros Eu venho à vossa terra E encharco os maduros Está calado o amadeu Que eu hoje não tomo bica É uma coisa especial Mas dá uma cena bonita Não filme-se o amadeu Que ele vai-te estragar a fita Mas nisso não acredita Olha que eu vou-te dizer Estás a desgavar o meu fado Mas nisso não dou prazer Sabes que este amadeu É Sabe entrar e tem saída É que às vezes essas quadras Aqui há saída de vida Olha o meu amigo Nas termas do Carvalhal Oh Mário peço desculpa Você não me leve mal Que já passemos por aí Estou em terras do Carvalhal Eu estou a fazer mais uma A aturar este animal Já se foi o Carnaval Isso aí dizes, YouTube Já me chamaste de animal Olha, olha Os altos de câmbio É que eu não sou como tu E eu nunca fui leidoso Eu já juntei o dois Que casal maravilhoso Que casal maravilhoso Já se viu que eu ganhei a arma Então o senhor presidente Também a primeira dama Eu vou-te meter na lama Olha, vou-te pôr na rua Ele tem aqui a dele E tu não sabes da tua Olha, ele tem aqui a dele E tu não sabes da tua Ela vai-te pôr na rua Cara de lari-lo-lela Viestes para Castro Baire Viva o cão, viva a cadela Hoje vais para Bracelos Vais a andar à procura dela Eu já enxerquei a vela E bebi uma pinguinha Eu já enxerquei a vela E bebi uma pinguinha Então tu sabes da tua E eu não sei da minha Eu vou chegar a casa Dentro no quarto sozinho Eu olho para cá na vela Já não levo juizinho Acredita, meu amigo Que seja o que Deus quiser Eu também não me atrapalho Ai, se ela lá não estiver Ai, se ela lá não estiver Se eu for corno Não sou o único Eu antes quero ser corno Eu antes quero ser corno Eu antes quero ser corno É um doente e é dos puros Anda, calma, meu amigo É um doente e é dos puros Anda, calma, meu amigo Essas quadras bem feitas Estás bem a abrir um caminho Mas tu vais para Bracelos E hoje tu não vais sozinho Quando chegares a tua casa Mulher por ti tem carinho Vai-te foder meu lambão Que hoje vens com os cornos no vinho Vai-te lixar meu lambão Vens com os cornos cheios de vinho Oh, vai lá para o baralho Tu és um desgraçadinho Vou-te responder à letra Com os cornos cheios de vinho Agarrado a uma corneta Agarrado a uma corneta Eu aqui vou ser freguês A minha mulher é a minha amiga Porque cornos pôs-nos três Olha, pôs-nos três cordinhos E é esse que me anima Tenho dois cornos na testa Uma baixa e não acima E tu vais ouvir a mim Repara na minha rima E ainda cá tenho suculento Para tu bater porra Agarrado a uma corneta Puta velha a minha rima Que eu por ti tenho carinho Não quero ser camarrado Desculpa Hoje pro touro do vinho Não quero ser aqui amarrado Olha pro touro do vinho Ouvei lá, amigo, é guiare Esse foi cá, é a jeitinho Ouvei, amigo, é guiare Esse foi mesmo, é jeitinho E o mar de morir Eu fizeste uma boa quadra Que veste arranjar o rio Este povo até se riu A cantiga não me aborreça Esse corno que disseste Põe-o na tua cabeça O touro que tu disseste Põe-o na tua cabeça Que de mim ninguém se esqueça Que eu um dia vou voltar A esta terra bonita Cá estará o olhar Um artista pulmonar Eu nem sou velho nem novo Sou considerado nos reais Ai, sendo um homem do povo Eu sou um homem do povo E fui em tudo, frente a frente Por isso é que o aguiar É um artista Parabéns para ti, Amadeu Não te ponho a vida em perigo Hoje para mim é um prazer A estar a cantar contigo Abracinho ao teu filho Que o pai já ficou feliz Um abracinho, Amadeu Um abracinho, Amadeu Adeus, senhor presidente Que lá vai ganhar nos copos Grava esta nessa memória E seja amigo pobre E parabéns à doutora Que numa mulher vaidosa Uma abracinho a mais nova A vossa filha maravilhosa Parabéns, minha menina Boa viada aos hospedais Vou-te dar um elogio Linda filha dos meus pais Boa noite, gente boa Aqui que mando não sou eu E desde já um abracinho Ao grande amigo meu Com este termino eu Adeus que me vou embora É um prazer cantar contigo Hoje e sempre neste ao ar Quando viés à beira alta Olha o que te digo eu Nunca venhas e vais embora Sem visitar o Amadeu Sem visitar o Amadeu Para os dois ir ao almoçar Telefonas ao presidente Olha e é ele quem vai pagar Com este bom barco a retirar Adeus, adeus, meu amigo Hoje vieste a Castro Mair E vieste esteiro com ele Adeus, adeus, linda gente Cuidado, adeus, linda gente Cuidado que digo eu Recebei um forte abraço Do vosso amigo Amadeu E do vosso amigo Luís Que tem cara de doutor Do vosso amigo Luís Que tem cara de doutor Fazem-me um favor a mim Daí palmas para o ativador Fazem-me um favor a mim Uma vez que eu canto assim Daí palmas para o ativador É um rapaz com valor É filho do Amadeu É um rapaz com valor É filho do Amadeu É o mais da concertina O povo já entendeu Vou-te dar os parabéns Que havam certos campeões Adeus, senhor presidente Até as próximas convenções Sinto, recandida estás Acabar o municipal Tu chamou o Aguiar Que é o artista principal É o senhor presidente Que eu não ia tanto de feito Se eu vier cantar para ti Tu és um homem reeleito Continuas tu pagode Ao avô se come fruta Eu venho cantar para ti E nenhum eu te ensupa Como o Aguiar a cantar Tens maioria da segunda E quem não compara em ti É o melhor do seu filho do Amadeu É o melhor do seu filho do Amadeu É o melhor do seu filho do Amadeu